Brasília em festa, mais de 30 mil pessoas numa nega-rincha pra ver os campeões brasileiros jogarem. O Gama mostra que é pequeno, mas atrevido. Masinho Maiola põe por baixo das pernas de Nenê e sofre pênalti. Tava dentro da área, Arnaldo? Foi agarrado fora da grande área e caiu dentro da grande área. Houve a falta. Alexandre Gaúcho cobra e faz Gama 1 a 0. Mais um drible desconcertante e Alexandre Gaúcho deixa Romualdo na cara do gol. O time de 47 milhões perde por 2 a 0. O torcedor não acredita. Mas aí o Corinthians justifica o investimento. É o início do show de um atacante recém-contratado. Qual é o nome que rima melhor com o timão? Luizão O goleiro Alexandre e o lateral Kleber Lima batem cabeça e lá está o artilheiro pra fazer o primeiro gol dele no Corinthians. Mais uma vez o goleiro e o mesmo lateral não se entendem e lá está Luizão pra empatar o jogo. No segundo tempo o lateral Kleber Lima se envolve em outra trombada. Marcelinho pega a sobra e toca pra ele. Sempre ele, Luizão, Corinthians 3 a 2. Pra fechar a festa de Ney Cruza e adivinha quem está lá pra conferir? O artilheiro do campeonato brasileiro. Corinthians 4, Gama 2. Vencer de virada, fora de casa e fazendo 4 gols, Luizão não podia ter pedido uma estreia melhor. A gente sempre sonha, né? Sempre tem que sonhar com isso, com a ajuda da minha família e conseguir fazer os gols hoje. Acho que é a recompensa de um trabalho, de uma luta que começou desde 90.